Prosseguindo no estudo da Igreja de Sardes, número 3.2.2, Perseguição Católica versus Perseguição Reformada. No período da Reforma Protestante, os cristãos anabatistas sofreram maior perseguição quando comparado com a perseguição da Igreja Católica. Em 16 de janeiro de 1537, foi aprovada a Confissão de Fé de Genebra, organizada por Calvino e Farel. Defendia a expulsão de todos que discordavam da doutrina calvinista. Veja, em março, os anabatistas foram banidos. Em abril, sob a instigação de Calvino, uma inspeção casa a casa foi lançada para garantir que os moradores de Genebra abraçaram a Confissão de Fé. Em 30 de outubro, houve uma tentativa de arrancar uma profissão de fé de todos os hesitantes. Finalmente, em 12 de novembro, um édito foi emitido declarando que todos os recalcitrantes que não desejarem jurar a Reforma foram ordenados a deixar a cidade. Ou seja, a perseguição no período Reformado é maior do que no período Católico. No Católico não havia uma pesquisa assim em casas de pessoas, então Calvino realmente procurava nas casas e se encontrasse alguém que não seguia a mesma fé, ele tinha que sair da cidade ou seria morto. Em 1546, foi preso um teólogo chamado Servetos. Este foi acusado por Calvino de negar a doutrina da trindade e o batismo infantil. Em 13 de fevereiro de 1546, Calvino escreveu a Farel. Servetos me enviou um longo volume de seus delírios. Se eu consentir, ele virá aqui, mas eu dou minha palavra que se ele vier, se minha autoridade tem qualquer peso, eu não o deixarei sair vivo. E ainda tem o caso calvinista que diz que Calvino, na verdade, não foi o assassino de Servetos. Ele era o presidente do conselho, ele era a pessoa principal e ele falou antes que defendia a morte dele e depois que ele morreu, Calvino também confirmou. O conselho de Genebra consultou as outras igrejas da Suíça protestante e seis semanas depois, a resposta delas foi recebida. Servetos deveria ser condenado, mas não executado, ou seja, condena a heresia dele, mas não executa o homem. Contudo, sob a liderança de Calvino, ele foi sentenciado à morte sob duas acusações de heresia. Unitarismo, rejeição da trindade e rejeição do batismo infantil. Servetos foi queimado vivo. Calvino defendeu a sua posição de punição dos hereges com a morte. Tudo baseado lembrando no que Agostinho ensinava, né? Ele diz... Quem defender que é errado o que é feito aos heréticos e blasfemadores, punindo-os com a morte, torna-se cúmplice de seus crimes. É Deus quem fala e está claro qual lei ele teria mantido na igreja até o fim do mundo, de modo que não poupamos nem domésticos, nem parentes de qualquer um e esquecemos toda a humanidade quando o assunto é combater para a sua glória. Ou seja, quando o assunto é combater para a glória de Deus, Calvino diz que ele esquece toda a humanidade, esquece todo o seu sentimento humano. É inacreditável. Em 1534, o rei da Inglaterra decide criar mais uma igreja estatal, a Igreja Anglicana. Henrique VIII assume o papel de... Papel... Assume o posto de Papa na nova igreja. Até hoje, a rainha da Inglaterra ocupa esse posto. Então, esses... Essa era a prática.